Gosto Bom A minha sede das águas do mato verde No balanço de uma rede Nos teus braços descansar Gosto bom tem o teu beijo Com a boca de um desistão gostoso a saciar A minha sede das águas do mato verde No balanço de uma rede Nos teus braços descansar Pois a beleza das crias da natureza Que se miram com certeza pra se velas em você Gosto de cana doce, doce, ancaiana Pinha madura e de manga, espada tirada do pé Gosto de cana doce, doce, ancaiana Pinha madura e de manga, espada tirada do pé Gosto bom tem o teu beijo Com a boca de um desistão gostoso a saciar A minha sede das águas do mato verde No balanço de uma rede Nos teus braços descansar Gosto bom tem o teu beijo Com a boca de um desistão gostoso a saciar A minha sede das águas do mato verde No balanço de uma rede Nos teus braços descansar Tens a beleza das crias da natureza Que se miram com certeza pra se velas em você Gosto de cana doce, doce, ancaiana Pinha madura e de manga, espada tirada do pé Gosto de cana doce, doce, ancaiana Pinha madura e de manga, espada tirada do pé Gosto de cana doce, doce, ancaiana Pinha madura e de manga, espada tirada do pinha madura e de manga Gosto bom tem o teu beijo Com a boca de um desistão gostoso a saciar A minha sede das águas do mato verde No balanço de uma rede Nos teus braços descansar Gosto bom tem o teu beijo Com a boca de um desistão gostoso a saciar A minha sede das águas do mato verde No balanço de uma rede Nos teus braços descansar Tens a beleza das crias da natureza Que se miram com certeza pra se velas em você Gosto de cana doce, doce, ancaiana Pinha madura e de manga, espada tirada do pé Gosto de cana doce, doce, ancaiana Pinha madura e de manga, espada tirada do pé Gosto de cana doce, doce, ancaiana Pinha madura e de manga Gosto de cana doce, ancaiana Pinha madura e de manga Gosto de cana doce, ancaiana Pinha madura e de manga Gosto de cana doce, ancaiana Pinha madura e de manga Pinha madura e de manga